Ouvi falar de um garotinho, ele estava doente e progredia lentamente e então o médico deu uma receita ao pai E o médico disse, esta receita senhor é para você não para seu filho E dizia, duas luvas, uma bola, passe mais tempo com seu filho Mensagem de Billy Graham Agora esta noite estive em um dilema sobre o que deveria falar Mas também estava pensando esta manhã, quando acordei, o que faria se eu tivesse uma vida para viver novamente? O que eu faria se tivesse de viver de novo? Em 1 Coríntios 7,29 Uma pequena frase que diz, o tempo é curto E então também no capítulo 12 de Eclesiastes Estas palavras, o capítulo 11, versículo 9 Alegra-te, ó jovem, na tua juventude e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade E anda nos caminhos do teu coração e na vista dos teus olhos Mas sabe porque todas essas coisas, o julgamento chegará até você Portanto, remova a tristeza do seu coração Afaste o mal de sua carne Pois a infância e a juventude são muito curtas E são vaidades como uma bolha que estourou Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude Enquanto os dias maus não chegam, nem os anos se aproximam Quando dirás, não tenho prazer neles Haverá um tempo em que as coisas que você gosta agora, você não terá nenhum prazer Enquanto o sol ou a luz ou a lua ou as estrelas não escurecem Nem as nuvens voltarem depois da chuva No dia em que os donos da casa tremem É quando uma pessoa envelhece e suas mãos, braços e pernas começaram a tremer E os homens fortes se curvarão E os moedores cessarão porque são poucos Isso significa que os dentes se desgastam É disso que ele está falando aqui Vai chegar o dia em que os dentes vão ceder E é então enquanto o sol ou a luz da lua e as estrelas não escurecem E isso significa que seus olhos vão escurecendo à medida que a idade avança Isso acontece com todo mundo Você assiste na televisão pessoas que costumavam ser jovens estrelas de cinema E você os vê como eram há 30 anos Hoje eles estão meio curvados e tem rugas e cabelos grisalhos E tenho certeza de que você examinar sua boca Seus dentes estão desgastados E se você for ao médico deles Descobrirá que a visão deles também não é boa quanto costumava ser E quanto a você Você já pensou na sua vida assim? Eu me lembro de um dos membros de nossa equipe que morreu ano passado O primeiro de nossa equipe original Grade Wilson foi para o senhor Que retorno glorioso ele teve A última semana de sua vida é uma história maravilhosa por si só E eu fui vê-lo E cerca de 3 ou 4 semanas antes Eu o tinha visto antes e ele me contou uma coisa interessante Ele disse Billy Graham Ele disse Diga a eles como o tempo é curto Quanto tempo ainda temos? Então pensei numa pessoa de uma universidade que me perguntou Qual foi a maior surpresa da sua vida na sua idade? E eu disse A maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida Como a vida é curta? O tempo está desabando sobre nós Quanto tempo ainda temos? Lemos sobre o ozônio A chuva ácida A poluição As bombas atômicas Ouvi dizer que a África do Sul tem cerca de 20 ou 25 bombas atômicas O que eles farão com elas caso sejam empurrados contra a parede? Israel tem bombas atômicas Iraque, Paquistão Todos trabalhando na bomba atômica E estima-se que 15 pequenos países tenham agora a bomba atômica O que vai acontecer Quando um desses pequenos países explodir e iniciar uma reação em cadeia? E o mundo inteiro poderá explodir A tecnologia não tem moral O homem é o mesmo que era nos dias de Jeremias E Jeremias disse Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso Quem pode saber disso quando saberemos quando algum Hitler ou Stanley aparecer novamente? E ter o mundo inteiro aos seus pés? Primeiro a brevidade do tempo A Bíblia diz que nosso tempo na terra é muito breve Eis que fizeste os meus dias como a largura de uma mão E a minha idade como nada diante de ti Diz a Bíblia no Salmo 39 Pense na largura de uma mão, do polegar ao mínimo Aos olhos de Deus isso é tão longo quanto sua vida é Tão rápida que acabou Mas você não pode dizer isso aos jovens Porque você sabe quando você é jovem Você pensa que a coisa toda está na sua frente E você nunca percebe que pode ter ido embora amanhã A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite Mil anos aos olhos de Deus são apenas um dia Segunda Pedro 3, 8 diz Um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia Nenhum de nós poderá viver até mil anos Pode haver um ou dois nesta multidão que chegue a cem Mas mesmo assim você dificilmente saberá o que está acontecendo ao seu redor Alguns o fazem E então em Isaías 40, 22 diz É ele quem está assentado sobre o círculo da terra E os seus habitantes são como gafanhotos Deus olha para baixo e vê todos nós E nós parecemos gafanhotos para ele A Bíblia diz que somos como uma grama Nós brotamos e como uma grama foi ceifada A Bíblia diz no Salmo 102 Meus dias são como uma sombra que declina E eu estou seco como uma grama Ó Senhor durará para sempre E a tua lembrança por todas as gerações Deus é de eternidade em eternidade Deus não teve começo Deus não tem fim Você teve um começo e tem um fim E Deus promete que você poderá viver até os 70 anos 3 pontos e 10 Mas além disso Ele não faz nenhuma promessa clara E isso não demora muito Deixe-me dizer Chega mais rápido do que você jamais poderia sonhar Os dias dos nossos anos são 3 anos e 10 Cada um de nós recebeu a mesma quantidade de tempo por dia Você sabe quantos minutos tem um dia? 1.440 minutos Você já viveu o hoje e isso nunca mais se repetirá Já está escrito nos livros de Deus E nas fitas de Deus As coisas que você fez As coisas que você não fez Que deveria ter feito As coisas que você pensa Porque Deus registra até mesmo nossos pensamentos Bem como nossas palavras e ações Você sabe quantas horas tem em uma semana? 168 horas por semana E ontem, há uma semana, chegamos a búfalo Uma semana se passou desde que chegamos Rápido, simples assim Parece que foi ontem que começamos as reuniões Sim, 70 anos que Deus permite Os primeiros 15 anos são na infância 20 anos você passa na cama Nos últimos 5 anos As limitações físicas têm restringido as suas atividades Faltam apenas 30 anos Isso é tudo que você tem em 30 anos dos 70 E parte desse tempo deve ser gasto comendo Trabalhando E calculando seu imposto de renda E a bíblia diz em Tiago 4 Pois o que é a sua vida? É até mesmo um vapor Que parece por um pouco de tempo E depois desaparece Apenas um vapor Jesus disse que o caminho para o céu é estreito A porta de entrada para o céu é estreita E Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Você deve vir a Cristo Pela simples fé como uma criança E pelo arrependimento de seus pecados Depois há a urgência do tempo A bíblia diz Remindo o tempo porque os dias são maus Os dias são muito maus em que vivemos Leiam os vossos jornais e vejam a televisão E vejam quantos assaltos, violências e crimes E quantas guerras estão prestes a colidir Ou guerras que estão sendo travadas E quantos milhares de pessoas foram mortos na guerra Iraque-Irã E parece que às vezes o mundo inteiro está prestes a explodir Recebi uma carta de um homem da costa oeste há vários anos Ele disse que prometeu a Deus que daria ao Senhor dois dias por semana Ele iria visitar seus vizinhos e amigos e convidá-los para ir à igreja Você sabia que mais de vinte pessoas se ajuntaram à sua igreja naquele ano Porque ele estava disposto a pagar o dízimo de seu tempo Tenho tanto tempo, mas tenho tempo para quê? Hora de servir a Cristo Hora de viver de acordo com a sua vontade Mas há uma tirania no tempo Isso nos leva ao frenesi e ficamos frustrados E corremos aqui e ali e em todos os lugares E sentimos que não temos tempos o suficiente para fazer o que deveríamos fazer Eu me sinto assim E fazemos demais Você sabe, costumava ser muito bom quando você tinha um trem ou um ônibus para embarcar E agora você planeja sua programação de avião Você planeja seus horários por computadores E depois de um tempo vira estatística E fazemos demais Ou tentamos fazer demais Jesus disse, devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia Chega a noite em que nenhum homem pode trabalhar Chegará um tempo em que você não poderá trabalhar Para cada um de nós Quero dizer, para cada pessoa aqui chegará um tempo Em que sua vida nesta terra irá cessar Jesus disse, terminei a obra que me deste para fazer Havia uma urgência Mas havia uma serenidade em Jesus Você nunca o encontra correndo para nenhum lugar Você nunca leu sobre ele correndo para algum lugar Ele disse, terminei o trabalho Ele tinha apenas 33 anos de idade E ele disse, Senhor, eu fiz o que tu me pediste para fazer E ainda haviam milhares de pessoas que precisavam ser curadas Vidas que precisavam ser tocadas Mas Jesus disse, terminei minha tarefa Veja, o tempo pode ser nossa ferramenta Mas podemos ser seu escravo Devemos reservar tempo para acreditar Tempo para estudar Tempo para ensinar Tempo para orar Tempo para ser amigável com as pessoas Tempo para entreter Tempo para visitar Tempo para ter comunhão Tempo para testemunhar Tempo para trabalhar E durante toda a minha vida Passei muito tempo no trabalho Muito tempo em reuniões como esta Se eu tivesse de fazer de novo Gastaria menos tempo pregando E mais tempo estudando Precisamos estar melhor preparados Como ministros do evangelho Então tive que dobrar a medida que fui crescendo Continuar fazendo as cruzadas Continuar fazendo todos esses trabalhos Mas ao mesmo tempo estudando mais do que nunca E eu estudo muito mais agora Do que quando estava na faculdade Ainda acordo às vezes E sinto que estou num pesadelo E numa aula de matemática E não sei a resposta para a pergunta de um exame Ou de uma aula de grego E não sei a resposta para essa pergunta Mas um dia chegaremos a um exame final Será no julgamento de Deus E Deus dirá O que você fez com o seu tempo? Aquele momento em que você teve a oportunidade De receber a Cristo? Aquele momento em que você teve De se arrepender de seus pecados E ir até ele e segui-lo? O que você fez com isso? Você foi embora, virou as costas e disse Vou aproveitar a minha chance Ouvi falar de um garotinho Ele estava doente E progredia lentamente E então o médico deu uma receita ao pai E o médico disse Esta receita, senhor É para você, não para seu filho E dizia Duas luvas Uma bola Passe mais tempo com seu filho Tenho dois filhos Três filhas Gostaria de ter passado mais tempo com eles Mas graças a Deus Todos os cinco conhecem o Senhor E todos os cinco são pregadores Ou professores da Bíblia Mas tenho que dar glória ao Senhor E o crédito terreno A minha esposa Sim, temos que pagar um preço Não tenho tanto tempo na minha vida Para certas coisas Quando você conhece a Cristo Certas coisas caem Você não quer mais fazê-las Devemos remir o tempo Você não tem muito tempo A vida é breve O momento é urgente Então não vamos desperdiçá-lo E então a Bíblia fala Sobre a ação imediata do tempo O fato de que o tempo é curto Exige ação imediata Porque em 2 Coríntios 6 O apóstolo Paulo disse Agora é o tempo aceitável Hoje é o dia da salvação Uma cruzada como esta Para uma oportunidade como esta Talvez não chegue ao oeste de Nova York Ou talvez uma vez Em cada duas ou três gerações Acho que já se passaram muitos anos Desde que vocês tiveram reuniões como essa E talvez isso nunca mais aconteça em sua vida E você tem a chance agora De receber a Cristo Em uma reunião como esta E a escritura diz Agora é a hora Faça isso agora Cada vez que o relógio passa Parece dizer agora A escritura diz em Hebreus 3 Hoje se vocês ouvirem a sua voz Não endureçam os seus corações Você vê quando você ouve as escrituras citadas E ouve o evangelho pregado Seu coração fica cada vez mais duro Mais duro e mais duro Até depois por um tempo Você chegará a um estágio Em que o Espírito Santo continuará a falar com você Mas você não conseguirá ouvir Porque seu coração está muito duro Você recusou e adiou muitas vezes Agora é a hora E então a Bíblia diz Que você deveria vir enquanto você é jovem Antes de que todas as coisas más Entrem em sua vida e hábitos se formem E chega um momento em que você não pode vir a Cristo Exceto sob as circunstâncias mais extraordinárias Venha enquanto seu coração é jovem e terno Essa é a razão pela qual gosto de ver as crianças e jovens vindo a Cristo Porque eles têm uma vida inteira Bem como seu coração e sua alma para entregar a Cristo A Bíblia ensina isso no futuro Teremos um futuro maravilhoso Quando você vier a Cristo Você passará a eternidade com Ele no paraíso, no céu Você vai andar pelas ruas de ouro puro Seus olhos verão um rei em toda a sua glória E isso será uma realização total Nenhum de nós aqui jamais conheceu a realização total Você verá então Que os ímpios não são assim Mas são como a palha Que o vento levará embora E você vai dizer Graças a Deus eu assumi meu compromisso com Cristo E aqui estou no céu com Ele para sempre Há um aviso para o tempo também Algum dia será tarde demais para a sua alma O tempo é muito curto por indecisão e vacilação 1ª reis 18 Elias falando com aqueles falsos profetas E ao povo disse Até quando ficareis entre duas opiniões? Aqui estavam o Deus Baal e a Deusa Azera De um lado com seus profetas Cerca de 850 deles Do outro lado estavam as pessoas E Elias estava sozinho e disse Você está hesitando entre duas opiniões Se Deus é Deus então confie nele Vá até o fim com um Deus vivo e verdadeiro Você vê O tempo é muito curto Pode não haver amanhã para você Muitos filmes estão sendo feitos hoje E são chamados de filmes do Armagedon Filmes que tratam do fim da terra Alguns deles datam do Vietnã E vemos quase o fim de tudo em que acreditamos Em alguns dos filmes que estão fazendo sobre o Vietnã A escritura diz Visto então que todas estas coisas serão dissolvidas Que tipo de pessoas vocês deveriam ser? Se tudo isto que há na terra Vai desaparecer algum dia E a Bíblia diz que isso vai acontecer O mundo e a sua concupiscência desaparecerão E a Bíblia fala sobre uma gigantesta Conflagração de fogo Que eliminará todo o mal Todo o pecado E tudo o que é feio deste planeta E Deus irá substituí-lo pelo seu reino Esse dia está chegando E pode ser em breve Vou falar sobre isso no domingo à tarde A esperança do mundo O jornal Los Angeles Times disse há algum tempo Que o mundo bebe como se não houvesse amanhã Um jornal francês disse que há alguns verões A Europa estará viver de forma muito semelhante Àquelas últimas horas no Titanic Em outras palavras A terra, o mundo está afundando na depravação moral E estamos bebendo, comendo, nos divertindo Seguindo nosso próprio caminho E sem pensar seriamente no fato de que existe uma eternidade do outro lado Céu e inferno E a decisão que você tomar sobre Cristo Decidirá onde você estará daqui a 100 anos Há uma antiga canção pop na Inglaterra Intitulada Outra hora, outro lugar Sempre é isso que o diabo vai sussurrar em seus ouvidos Sim, você deveria fazer isso Você deveria assumir esse compromisso com Cristo Mas faça-o em algum outro momento Em algum outro lugar Mas Deus diz É aqui e agora Um programa da rede de televisão É chamado Uma vida para viver A escritura diz Apenas uma vida Que logo passará Alguém escreveu Somente o que é feito por Cristo durará Até quando vocês hesitarão entre duas opiniões Se o Senhor é Deus, siga-o Você vê que Jesus Cristo veio e morreu na cruz E levou seus pecados, seu julgamento, seu inferno Derramou seu sangue por você Agora Deus diz que você deve recebê-lo Deus lhe oferece um presente Ele está lhe oferecendo um presente Tudo que você deve fazer é recebê-lo Mas você tem que recebê-lo Eu estive com o governador do Tennessee uma vez Há muitos anos atrás E fomos para uma penitenciária E fiz uma pergunta a ele Eu disse, governador Se você perdoa um homem Aqui ele está no corredor da morte Havia cerca de 18 homens no corredor da morte Ele recusou o perdão O que acontece? Ele disse, então ele morre Porque a Suprema Corte do Estado decidiu Que se um homem recusar o perdão Ele deve morrer E quando voltamos para a cidade Pude ver lágrimas escorrendo pelo rosto do governador Ele disse, sabe, este é o trabalho mais difícil De ser governador de qualquer estado É lidar com pessoas que você tem o poder de perdoar Mas você sabe que não pode porque a lei é muito forte E isso é uma outra história Mas Deus se oferece para perdoá-lo esta noite Para lhe oferecer um perdão eterno por cada pecado Que você já cometeu Se você vier a Cristo Porque você vê, alguém pagou o preço por você Cristo pagou na cruz Deus colocou sobre ele nossos pecados Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós E Deus o ressuscitou dentre os mortos E ele está vivo agora à direita de Deus o Pai E quando estivemos na Romênia há alguns anos Antigamente não havia como ensinar a Bíblia Para aquelas pessoas da Idade Média A não ser por meio de pinturas E usaram uma tinta que hoje não conseguem duplicar Eles não sabem o que colocaram nela Mas as cores hoje são tão lindas como eram há 500 anos Pintaram gravuras bíblicas E o azul é igualmente lindo E o verde é igualmente lindo E eu vi um que nunca esquecerei Era uma escada que subia Da terra ao céu No topo da escada estava Jesus Com os braços estendidos Subindo a escada estavam os peregrinos Tentando subir aquela escada Em direção ao céu Lá embaixo estava o diabo Puxando-os para baixo Lá em cima estavam os anjos Ajudando-os Não era totalmente bíblico Mas contava uma história De como há uma luta que ocorre Em todas as nossas vidas Por causa de Jesus Cristo E temos que decidir O que vamos fazer com Ele E vou pedir-lhe esta noite Que diga Quero Cristo em minha vida Preciso de Cristo em minha vida Preciso de alegria E de paz E de realização E de perdão Que Ele oferece E estou disposto a servi-lo E a segui-lo A partir deste momento Vou pedir-lhe que se levante E faça o que vimos Milhares de pessoas fazerem Nesses três ou quatro dias Vou pedir-lhe que se levante Do seu assento E venha e fique aqui Na frente desta plataforma E diga vindo Eu entrego meu coração E minha vida a Cristo Estou disposto a segui-lo E servi-lo Vou pedir que você faça isso Você pode ser ou não Membro de uma igreja Você pode estar no coral Você pode ser um porteiro aqui E Deus falou com você Você pode ser um clérigo aqui Eu não sei Mas Deus falou com você Levante do seu lugar E venha Vou dizer-lhes uma palavra Vou orar com vocês E vou lhe dar um livro E então você pode voltar E se ajuntar aos seus amigos Se você estiver com amigos E parentes Eles irão esperar por você Se for ônibus Eles vão esperar Só vamos mantê-los Por alguns momentos Mas é muito importante vir Agora vou lhes contar Porque peço as pessoas Que venham Jesus foi crucificado E pendurado publicamente Na cruz por você Em seu lugar Ele diz Se você não estiver disposto A me reconhecer publicamente Diante dos homens Eu não o reconhecerei Diante de meu Pai Que está nos céus E se você começar Daquela fileira De cima Ali em cima Vai demorar um minuto a mais Então comece agora Naquela varanda Ali de cima Em cima Então comece As pessoas já estão chegando Vocês vêm E se ajuntam a eles E assumem um compromisso Com Cristo E diz esta noite Quero me render A ele E recebê-lo Em meu coração E ter certeza De meu relacionamento Com Deus Pode vir Nós vamos esperar Por você Como você pode ver Centenas de pessoas Estão respondendo Ao convite Do Senhor Para fazer de Jesus Cristo O Senhor De suas vidas Você também pode tomar A mesma decisão Há um número de telefone Na tela da sua televisão Agora Esta é a sua oportunidade De ligar E conversar Com alguém Que realmente Se preocupa com você Então ligue para esse número Agora Há muitas pessoas Que tem assistido Pela televisão E o Espírito de Deus Falou com você Você percebe Que o tempo É muito curto E precisa assumir O seu compromisso Com Cristo Você pode fazer Isso agora mesmo Onde quer que esteja Basta dizer sim Senhor Jesus Entre E ele entrará Que Deus o abençoe E não deixe de ir A igreja Neste fim de semana Seja membro Do canal Vinícius Siqueira E obtenha Benefícios Que só os membros Têm Então Você que já é Inscrito no canal E ativou O sininho Das notificações Logo você vê O botão Seja membro Clique nele E obtenha Os benefícios E o primeiro benefício É que você tem Uma mensagem Destacada Quando você faz Um comentário Aqui no canal Você tem Um destaque Na sua mensagem E isso é muito importante Porque você mostra Para os outros Que você apoia Este canal E outro benefício Que você tem É que você pode Compartilhar Os devocionais Diários Que são 365 Devocionais Que são postados Todos os dias Aqui no canal Existe um grupo Específico E a pessoa Recebe um link Que é direcionado Para o grupo E nesse grupo Você tem Todos os devocionais De todos os dias Do mês Que você recebe Logo pela manhã E você tem O benefício De compartilhar Esses devocionais Com os seus contatos Esse benefício É apenas Para os membros No Youtube Não tem como Compartilhar Os devocionais Apenas Apenas Ler Na comunidade Do Youtube Mas quem é membro Tem o benefício De compartilhar Com todos os seus contatos E as suas redes sociais Seja membro